E aí das caretas meninas, olha aí ó Oi da menina Oi Ele falou que vai dar dois reais a cada um Oi Oi Canal de Hugo Santão aqui, mostrando essa cultura São de onde vocês? Caretas Belmont Caretas Belmont Olha aí Marca nós, nós estamos aí pra Contribuir com a rapaziada E você vai dar dois reais a nós Acabei de dar aqui, um rapaz saiu aqui neste tanto subindo aqui ó Da turma de vocês aqui Um cabelo branco É o dono, pronto, passou aqui ó Gente, aqui é a nossa cultura nordestina Essa cultura que a gente tem que se orgulhar E mostrar cada vez mais E não humilhar, igual tem muitos aí Botando terror e humilhando É isso aí viu gente, essa cultura Valeu Valeu gente, olha aí Caretas de São José do Belmont Olha aí Olha aí ó Caretas de São José do Belmont Olha aí Olha aí Vê se são diferentes Os trajes deles são muito... Olha aí ó Os caras estão de Belmont Cuida Olha aí Lorena vai dar ó Olha aí gente Bem interessante a máscara descida aí As roupas Uh? Olha aí Huh? Tchau, tchau.